Foi criada na igreja, ela morava numa comunidade de Niterói, que é uma cidade vizinha aqui de São Gonçalo. Durante parte da infância, ela vendia balas no semáforo, aqui num bairro bem humilde de São Gonçalo, e também em Alcântara, em Niterói. Então ela teve essa infância com muita dificuldade, mas era uma menina que ia constantemente para a igreja, que cantava, que tinha o sonho de fazer sucesso como canteira gospel. Por exemplo, aos 16 anos, ela conheceu um rapaz. Esse rapaz a levou para o mundo do crime, Gotino. Ela começou, na garupa da moto desse namorado, a fazer roubos por Niterói. Só, Gotino, que nas primeiras vezes que ela acompanhou o namorado no roubo, ela já pegou na arma e já começou a demonstrar que tinha ali disposição para assaltar, que era extremamente violenta e que resolvia o roubo. A fama dela no mundo do crime cresceu muito rápido, Gotino. Em 2019, esse namorado dela morreu. Foi aí que ela conheceu uma DJ que a levou para um baile funk aqui no interior da comunidade do Complexo do Salgueiro. Os traficantes já sabiam da fama dela e, então, rapidamente, conseguiram chamá-la para dentro do tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Civil, Gotino, rapidamente ela aprendeu a utilizar armas de grosso calibre, como o fuzil e também submetralhadoras. Porque, até então, ela, durante os assaltos, ela só usava pistola, mas, rapidamente, ela já estava ali segurando o fuzil. O apelido de Hello Kitty foi justamente, Gotino, porque, no início, quando ela postava as fotos nas redes sociais armada ou com dinheiro, ela cobria o rosto com a figura daquele personagem infantil, aquele gatinho, a Hello Kitty, que é conhecido no mundo inteiro. Então, no início, as pessoas a conheciam apenas por causa dessa imagem e, aí, criou-se esse apelido. Só a Gotino, porque ela tinha muitas tatuagens e, uma delas, um dragão na coxa direita, que ficou marca registrada. E, aí, não tinha mais como esconder o rosto porque as pessoas sabiam, de fato, que ela era a Hello Kitty. Ela começou a tirar aquele gatinho do rosto e começou a colocar o rosto de cara limpa nas redes sociais. Ela foi ganhando muita força dentro do tráfico de drogas. Ela fazia parte de uma facção criminosa, que não é esta a qual ela fazia, a qual ela pertencia, na data de hoje, é uma facção criminosa menor. Só que, numa tentativa de golpe, ela tentou invadir essa comunidade. E, ao ver a disposição dela, mesmo como uma rival, criminosos dessa facção, que é a maior do estado do Rio de Janeiro, olharam para ela e falaram, opa, a gente tem uma pessoa ali com muita disposição. A gente tem uma pessoa que dá para a gente trazer para o nosso lado. Foi, então, que ela entrou nessa facção e, rapidamente, ela ganhou a ascensão.